Boa noite galera, boa noite galera Missãozinha agora é caçar o viado Caçar o viado galera Boa noite a todos aí, Deus abençoe Eu já tinha gravado esse vídeo já galera Só que tava no modo normal, agora tá no modo difícil Que eu quero liberar umas roupinhas Só no modo difícil Vamos lá Chegar o máximo perto dele Lembrando galera Não pode pisar nos galhos não Eu não pisei no galho Não pisei no galho Consegui ele galera Será que dá missão Faled? Se eu não consegui acertar nem uma flecha Devagarzinho agora, sem pressa Como é que eu consegui as pegadinhas dele Olha aí lá galera Olha aí lá galera E eu vou tentar subir em cima da pedra Vou dar uma flechada nele Será que ele vai me ver daqui? Ou subo lá na outra? Bagazinho aqui, bagazinho 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 nas costinhas dele Isso, tem que pegar Deixa ele abaixar a cabeça Tem que pegar na cara dele Na cara Pegou mesmo a flecha agarrada Na carinha dele A flecha pegou na carinha dele galera Tá na cara dele Ó o sanguinho Eu vou chegar pertinho dele o máximo que eu puder Vou devagarzinho Tô com pressa Nossa Conseguiu sangue as pegadas Ó, ó, ó Ele tá me procurando Ele tá me procurando galera Ele tá com a flecha agarrada na cara já Ó o galho aqui Se eu pisar no galho aqui já era Olha, tem outro galho aqui Eu vou tentar dar outra na cara dele Sem pressa Aí, tá coçando a cara Olha lá Ó, ele tá machucado Um mal galho aqui Ele tá machucado galera Vou dar na carinha dele de novo galera Acertei de novo galera Acertei de novo Deu pra pegar a flecha de volta Ué Ó, o sangue dele acabou aqui Tá pra cá Ah, ele me viu Me viu galera Agora eu vou devagarzinho aqui Ah, esse faz parte da Da Do jogo mesmo Que ele tem que parar lá naquela casinha lá Tá sangrando bastante Aí lá, ó Eu vou por trás dele galera Eu vou dar outra fechada nele Tem que ir por trás Pela frente ele vê Ele enxerga muito E ele escuta muito também Ó, vou por trás da árvore aqui galera Ó Ele me olhando galera Ele tá me procurando galera Nossa senhora Caraca, velho Pegou na cabeça dele galera Agora pegou na cabeça galera Nossa senhora O bagazinho aqui galera Pegou na cabeça dele Caraca, dei duas na cara dele O bicho não cai O bicho não cai Agora ele vai cair galera Agora ele caiu Agora ele caiu galera Não é possível Como você ainda tá vivo? É, como ele tá vivo É verdade Caraca, velho Correu muito Correu muito galera Quem tá aí? Quem tá aí? Apareça 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 Oi Oi Só queremos conversar Se fizer algum movimento Eu atiro na sua testa O garotão ali também O que querem? O que querem? Meu nome é David E esse é meu amigo James Estamos com um grupo maior Mulheres, crianças Temos muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos famintos Bom Talvez a gente possa Trocar algo por essa carne aí O que precisa? Armas Armas Munição Roupas Remédio Vocês têm antibióticos? Temos No acampamento Você pode me seguir? Eu não vou seguir ninguém O garotão aí pode buscar Ele volta com o que eu preciso E o viado de vocês Se alguém mais aparecer Você atira na minha testa Isso mesmo Dois vidros de penicilina E uma serina Seja rápido Vamos Passe o rifle Claro Pra trás Acho que ele pode demorar E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco Pronto Pronto Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro que você se importa com quem está machucado Tenho certeza que vai ficar tudo bem Eu sei Queria saber o que atraiu esses bichos Será que foi a fumaça? Queria saber o que atraiu esses bichos Essa coisa Já andei praticando Não importa como Não vamos deixá-los entrar Espero que não encontre ele Cuide das janelas Tá Eu já fiz isso, amor Estou aqui Você não estava brincando Você é melhor com isso Do que eu Me ajude aqui com isso Vamos, vamos Atirei Não deixe ele sair Você não vai me levar Não vai me levar Toma, para o Rick Mais infectados desse lado São vários Eles devem ter seguido vocês Talvez eles tenham seguido você e seu amigo O que eu tenho que botar é a... Eu tenho que tratar a Espingarda ali no primeiro. Tá, o Arc Fresh me confundiu. Bora. Toma, para o rifle. Nossa senhora. O que vai? Munição? Que se dane. Vamos sair dessa sala. Por favor, Carol. Por aqui. Eu perdi sangue ainda. Vai cagar. Vou voltear o caminho deles. Ruba as escravas. Por aqui. Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar. O perdi sangue ali. Isso é doido. A gente não está indo. Você sabe que tem alguma coisa aqui? Gosta. Como você está? Você não precisa se preocupar com o mundo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei garota, você está bem? Eu estou bem. Mais escutadores. Sai daí! Para pousas no liso. Não. Vamos lá. Umshireiro. Certo. O que é isso? O que é isso? Rapaz, a flecha não faz barulho. O que é isso? 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 Ué... Era para ter dado, né? O que é isso? 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 É igual o que é isso, não. Vou deixar morrer, isso, deixar morrer que agora é ser um da escada, não vou perder 9 flechas né galera, deixar morrer, ah poxa Coloquei minhas flechas, não queria passar agora não Dá pra fazer alguma coisa, nada Aqui, vem cá, me dá impulso Certo, monta Certo, seja rápida e fique de olho nessas coisas Eu sei O que está acontecendo Alicinho? Tudo bem? Ok, tudo bem Tô, tudo bem Agora eu vou cuidar Tem uma coisa que acontece Pescoço é uma só galera Certo Aqui está Cuidado Vamos Por aqui Temos que achar uma saída É, não brinque Tá bom, velho Nossa Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu Meu Deus Estava procurando esses caras Não importa Pegue o equipamento deles Vou procurar uma saída Veja se encontra algo que possamos usar Tá vendo algo? Não tem saída Como será que eles usavam esse prédio? Ah, então o que vamos fazer? Não temos nossa posição Temos outra opção? Tá Tá Preparo Pesco 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 Lá, Lá, Lá! Ah! 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 Estamos bem, Galena. Não tá aparecendo. Mantenha o foco, vamos conseguir. Estão vindo mais. Quantas dessas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Solta! É um vermin! O quê? Não desistiram dois! O grandalhão caiu! O grandalhão caiu! O grandalhão caiu! O grandalhão caiu! Quê? O que? Tipo, matamos todos? Há há... Não fique desafontado! É que eu não acredito. Vou ver como está a ponte. Escute. Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Vamos. 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 Tenho certeza que vai estar aqui. Entra aí! O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Vamos. Vá. Nossa. É tipo veló, cara. O cavalo vai morrer, não é para passar por aqui não, tem um caminho galera, o cavalo não morre, acho que é esse aqui galera É, não tem caminho não, todos os caminhos que morrem, eu não ia passar ali não, eu já estava chegando na ponte Eita, cacete rapaziada, caraca, o que é isso rapaziada, que mentira Que mentira velho, vai que mentira velho, caraca velho, é sacanagem, não acertou do nada velho Não entende ninguém lá não Não entende ninguém lá não Olha ali na cabana Ok, para onde eu vou? Há uma grande bênção Deixa eu conseguir Vamos clicar O que vocês foram? Peguei você! Ah, bosta! Bosta! Só um, viu? Não, não! 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 Vai pagar por isso! Não deu tiro do lado aqui! Você é aquela! Segura ela aí! Não deu trabalho! Nossa, acertou no gogó! Um gogózinho! No gogó! É! Eu vou na flecha então, galera! Vou na flecha! Vou na flecha! Vou na flecha! Não tem nada! Opa! Beleza! Deixa eu voltar aqui! Vou ver se eu faço alguma coisa aqui! Opa! Boa! Isso aí, galera! Opa! Eu vou no stealthzinho então! Não! Uma flechinha! De bobs! O cara me acertou do nada! Da ponte que caiu! Isso! Está entrando dentro da casa, galera! Isso, galera! Ii, entro aqui dentro! Entro aqui dentro! Isso! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É, no gogózinho, no gogózinho. No gogó, no gogó. No gogózinho, galera. No gogó. Rapaz, já me viram? Impossível. Estão vindo, estão vindo. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vou pegar aqui na esquininha. Isso, deixa ele vir. Me cubra, vou avançar. Me cubra, vou avançar. Me cubra. Atira, porra. Que bicho mentiroso, rapaz. Ah, galera. Estava na moralzinha ali, para não perder sangue. Filho da negra. Acertou agora. Aí não, velho. Vamos fazer outro sangue. Não dá ainda não. Falta a Hulk Trap. Puxa. Descentral. Daful, papaz. Fala, mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o cara já não viu velho. Ei cara, ouviu alguma coisa? Tome cuidado. Tem um cara aqui velho. Tem um pilantra aqui ó. Vai jogar por isso, sua pirralha! Ok, pra onde eu vou? Tomei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse é o caminho de volta. Aguente, João. Onde está essa garota? Está chovendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá, né? Não dá para pegar o cara de frente, né? Não dá, né, minha filha? Não dá. Você é fraquinha. Pô, minha filha. Não dá, meu filho. Não dá. Não dá, né, meu filho? Não dá para pegar o cara de frente, né? Não dá para pegar o cara de frente, né? Não dá para pegar o cara de frente. Não dá para pegar o cara de frente. Não dá para pegar o cara de frente. Agora eu quero ir fazer de burro. Temos um homem caído! Você vai pagar por isso! Você vai pagar por isso, hein? De outra terra, você vai ver. Apenas mão. O que é isso? Eu não quero ficar presa aqui. Eu não quero ficar preso. Eu não quero ficar preso. Onde está a saída? 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 Lá está a saída. Lá está a saída. Calma! Tô de barato, filha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Eu vou estar aqui agora. Está bem. Eu... 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 E aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui, no próximo vídeo a gente começa daqui onde parou, tá bom? Fica com Deus aí, tamo junto, quem for novo aí, por favor, inscreva no canal, quem não for deixe o joinha e Deus abençoe a todos, tamo junto, valeu, fui!